Bom dia! Ai, dormi que nem uma égua Tanto que eu dormi Tá precisando Ai, sempre tô precisando dormir, né? Ai, mas dormi uma delícia Ainda mais aqui que é bem silencioso Olha lá a vaca comendo, tá cheio de passarinho junto ali Será que eles tão querendo da vaca? Deve tá uma delícia O pasto hoje, né? Porque choveu Da hora que ela come a grama Deve tá mais saborosa, mais suculenta Ó, tem outra ali também, ó Olha, dia de chuva meu cabelo vira em nada Ele murcha e enrola um pra cada lado Tô indo lá na mãe agora Ver se tem comida Tô com a fome Ela fez uma comida bem gostosa Acho que a mãe fez macarrão Domingo a mãe gosta de fazer macarrão, não sei porquê Vamos ver se eu acertei Às vezes ela não fez nada Mas não sei porquê, sempre no domingo a mãe faz o tarde macarrão Olha a situação que chegou no meu cabelo, meu Deus do céu A mãe nem tá aqui, não sei o que a mãe tá E não fez macarrão também Errei a comida hoje Ah, não é o que arrume, não adianta Ai, a mãe não tá aqui Eu tenho que voltar pra casa Deixa eu mostrar pra vocês aqui A orquídea da frente da casa da mãe Olha Que bonita Tá bem na árvore da casa da mãe Que a árvore da mãe também tá bonita Cheia de bolinha Ai, quando eu era criança Sempre quis ter um guarda-chuva transparente Olha o meu agora, ó Louco de bonito Eu gosto quando chove só pra me dar uma vordinha com ele O meu sonho era ter um desco quando eu era criança Daí tipo assim, quando chovesse Eu pegasse meu guarda-chuva transparente Chegasse na escola com ele e arrasasse, né? Seu centro das atenção Mas eu tinha um preto que a mãe dava pra mim Que eu parecia uma perpétua da novela tieta Não adiantava nada Bom dia Ai, meu Deus do céu Tô se esticando aqui que nem gato Gente, vocês sabiam que depois que eu passei a dormir no colchão No colchão bão, né? Que o outro meu era um colchão seco Que dava pra sentir o chão Eu não tive mais Quer dizer, não tive em excesso aquela coceira Que eu tinha nas costas, lembra? Eu dormia até com um negocinho de coçar as costas Do lado do colchão aqui E parou essa coceira aiada nas costas Será que era por causa do colchão ruim? Será que até isso da coceira na gente? Parou, fubado do céu Não tem que acordar de noite mais pra ficar coçando as costas Levar o lixo pra fora Que hoje é segunda-feira Os homens passam a pegar Olha que moto, gente do céu Uma pessoa gerar tanto lixo assim Ai, que frio que tá aqui fora, meu Deus do céu Chegou a arrepiar Hoje a hora que eu acordei Tinha um monte de mensagem dos seis Falando pra eu ver uma entrevista Que a Mama Brusqueta disse que assiste E eu, gente Daí eu fui dar olhada na entrevista Cumprindo até achar essa parte E ela falou lá que assiste também Fiquei tão feliz da Mama Brusqueta assistir Porque, né, é uma pessoa que a gente assiste desde pequeno E... Fiquei louco de feliz, meu Deus do céu Mama, se você ver esse vídeo Um beijo, muito obrigado Fiquei sabendo Fiquei feliz de saber que você assiste eu Um beijo no seu coração Gente, eu tô chocado Com a grávida de Taubaté Era mentira Como que eu não sabia disso? Como que vocês não contaram isso pra mim antes? Tô vendo no YouTube agora aqui Que a Cris Flores foi lá e descobriu tudo Jogou na cara dela Pra mim As crianças da grávida de Taubaté Tava tudo grande Trabalhando, caçando serviço no meio da vida Ai, só eu que não sabia Ai, meu Deus Como que pode? Olha o que a farta de televisão faz na vida da gente Não tô conformado Eu lembro que na época Olha, gente Que eu tava desempregado Se não, até eu tinha mandado um conjuntinho Pras crianças delas Que eu fiquei com dó Ai, pinchei e lágrima matou Ai, não é justo Eu acho que é isso que o mundo tá desse jeito Sabia? Depois que a Cris Flores descobriu Que era tudo uma mentira Da grávida de Taubaté Ah, o mundo foi só ladeira abaixo daí Então é isso que nós estamos nessa situação A culpa é dela Ai, que delícia Acabei de ganhar um Um bolo da amiga minha Acabou de fazer e trouxe aqui pra mim Acabei de fazer um chazinho também Agora vou experimentar o bolo Hum Bolo fofinho Eu ia começar um regime, não vou mais Mentira, não ia nada Mas é uma delícia o bolo Um chazinho de hortelã ainda Pra ajudar a matar minhas vermes Minhas lobrigas Um dia de chuva Ai, gente do céu Uma delícia Fiz mais um pouco de chá aqui Tá bem quentinho Porque ai, esfriou demais Tá chovendo na fora Mas tá chovendo e esfriando aqui dentro E fiz mais uma travessa de pipoca E vou assistir o Senhor dos Anéis agora Vai chegar com a boca de fazer pipoca, né? Olha, e hoje que eu tô tendo um tempo De preparar minhas panelas aqui Dizem que essas panelas A primeira vez que a gente vai usar Tem que passar um óleo Pôr no fogo Esperar esfriar e lavar de novo Pra depois usar de verdade, né? Tô passando todos no óleo e no fogo aqui Praticamente um benzimento Gente, vocês viram o jornal? Tem cidade do Brasil com previsão de cair neve E eu lá com duas caieiras de roupa Que eu não lavei a roupa ainda essa semana O frio vem vindo e minha roupa acabando Ai, meu Deus do céu Tô até vendo só Eu achei que eu já... Olha que cabelo mais feio Horrendo do mundo Parece o Bento Carneiro Eu achei que eu ia aposentar Já as minhas cobertas Já as minhas brusas Não vai dizer dessa vez Dizem que vai vir o frio de pular pra cima Bom dia, Brasil Boa noite, Itália Ai, eu tô com preguiça Hoje vocês não imaginam Fui dentro da tarde ontem Porque... Fiquei dando coraçãozinho pra vocês Gente, tava lotado de coração Falei assim Ai, que gostoso Fui dando coração, dando coração Lendo o comentário A hora que eu vi Já tinha passado as dez e meia Falei, meu Deus, preciso dormir Senão amanhã eu vou acordar escadeirado Acordei aqui daquele jeito, né? Ai, tô na casa da mãe agora Debaixo de chuva atrás de comida Ai, tô com a fome Tão um buraco na minha barriga Tão um buraco por buraco Tão um buraco no meu tênis Tão um buraco na minha meia Tão um buraco combinando com um buraco Ai, podia estar em casa, quieto Né? Um dia de frio, com chuva Podia estar lá Deitado Assistindo um filme Comendo alguma coisa Engordando no meu quadril Mas tô debaixo de chuva Andando, indo no mercado Pra comprar as coisas Pra fazer vídeo por seis Vocês tem que dar valor em mim Tô aqui correndo o risco De cair um raio No meu guarda-chuva transparente Finíssimo Que veio da China Cruzou o oceano Ai, fuma do céu Tem que ir no mercado Que não tem tudo lá em casa E as coisas que... Eu acho que... Eu não sei se tem na casa da mãe Mas eu vou no mercado Por vir das dúvidas, né? Pra não perder o... A pernada Eu já tava na mãe Devia ter pego Mas tá bom também Pra mim é dar uma andada Dar uma caminhada Pra exercitar as pernas E pior que como já faz Uma semana e pouco Que eu não lavo roupa Tá acabando minhas roupas Eu já tô usando cueca Com elástico cansado A que eu tô usando tá caindo É três passos e uma puxada Três passos e uma puxada Pra não cair a cueca Ai, gente Será que é normal chegar no mercado Esquecendo o que que era pra levar? Ai, meu cabelo Que situação Ai, eu não devia sair na rua Desse jeito Eu tenho que criar vergonha na minha cara Sabia? Comecei a arrumar os cabelos Bom dia Ai, meu Deus Ai, gente Agora eu até que acostumei mais Aqui na casa, eu acho Porque ontem, por exemplo Eu fui no banheiro três vezes A semana A primeira semana que eu cheguei aqui Eu não ia no banheiro Eu tava com as tripas Tudo entupidas Sentava ali no vaso Era como se nada tivesse acontecendo Dava até pra lixar a unha Que eu não tinha que fazer Ai, agora Agora Tá regularizando Mesma coisa que eu tomei Active Então eu já tô acostumando na casa Ainda bem, né? Nossa, hoje veio um monte de mensagem No Facebook Falando quem fez aniversário Gente Eu não tô vendendo bolo, não Não preciso avisar Que a turma fez aniversário A não ser que a turma vai dar uma festa E me convide, né? Bom dia Ai, gente Eu tô nojo com a minha luz De controle remoto Agora Ai Depois de uma semana Que vai descobrir Que dá pra fazer isso Acordar Daí a gente Apaga a luz Depois Ai, onde que acende? Acende a luz Apaga a luz Acende a luz Ai Ontem Sinceramente É que as luzes de hoje em dia Não queimam Ontem eu ficava só assim Parecia um putis putis aqui em casa Tanto que eu ficava apertando o botão Agora acorde cedo e já ligo a luz Gente Mas tá um frio lá fora Um frio O tempo tá até parado Os passarinhos Tão até assim, ó Eles não sabem o que faz De mostrar lá fora pra vocês Tá cinza De tão frio que tá Ó, chegou aqui Chegou vinho frio de mim Na minha cara Olha, como é gostoso Não espirrar mais de manhã Uma hora dessa Na outra casa Eu tava espirrando um monte Porque todo dia de frio E todo dia chuvoso Eu acordava de manhã E ficava espirrando, espirrando Olha, gente do céu No inverno Eu passava tomando Como que fala aquele negócio Pra não espirrar? Antialérgico Agora não preciso mais E eu achava que Eu tinha Eu não sabia que era por causa da casa Eu achei que Eu sabia que Não sei Eu achei que eu tava Peguei um adão Alguma coisa que fazia espirrar Né? Eu falava assim Agora tudo inverno Eu vou ficar assim espirrando E não era Eu acho que era Eu não sei porque que era Mas aqui eu não espirrei ainda Desde o dia que eu cheguei Tava reparando aqui Ontem eu fiz um vídeo Falando do cabelo loiro E não vi ninguém do cabelo preto Vim reclamar da vida aqui Falar que eu tô desmerecendo Eu falo de rico e de pobre Nunca vi nenhum pobre vim reclamar Faço vídeo de pele Nunca vi ninguém da pele Com vinco da pele mais enrugada Vim reclamar Mas se eu tocar No nome do alecrim dourado Que nasceu no mato Sem ser semeado Do cabelo crespo Nossa senhora Daí Gente, pare Pare com isso, gente Preconceito é quando Você deixa de dar oportunidade Pra alguém Por causa de uma aparência Diferente da outra Né? Falar dessas coisas Das diferenças Vai fazer o que? É diferente mesmo? Imagine se eu fosse Reclamar no canal De todo mundo Que falasse das entradas No cabelo Todo mundo que falasse Do cabelo Que não é o que arrume Ah, eu tava perdido A minha vida Ó, e cês gostam De pôr fogo, né? Muito bem lembrado Do cês Faço vídeo De branqueamento De dente Nunca vi gente É... Que tem dente amarelo Ou com farta de dente Vim aqui reclamar Faço vídeo De depilação Nunca vi gente peluda Vim reclamar aqui Faço vídeo De carcanhar Nunca vi gente Do carcanhar partido Vim reclamar Gente, cês parem com isso Larguem mão De falar que eu tô Com preconceito Que eu não tô Fiquei sabendo por bocas pequenas Aqui que esse frio Que tá vindo E diz que vai vir mais frio ainda Tem gente que tá escrevendo Aqui pra mim já Um povo fofoqueiro, né? Diz que ela tá vindo Do Rio Grande do Sul Gente... Ai, cês do Rio Grande do Sul Vou falar a verdade Tanta coisa pra cês mandar Pra cá Cês podia mandar dinheiro Cês podia mandar comida Cês podia mandar Qualquer coisa, gente do céu Fosse uma marmitex pra mim Mas não mande frio pra cá Nói Não sei o que eu faço Eu vou xingar o Rio Grande do Sul Se cair neve na minha cidade Não, mentira Eu não vou xingar o Rio Grande do Sul Se cair neve Se cair neve Eu perdoo vocês, né? Porque não é todo dia Que a gente vê neve Mas se vir só o frio seco Sem neve Daí eu vou reclamar Porque, né? Veio daí Não tem como eu tinha reclamado No Nordeste essas horas Aí eu tenho que parar De falar essas coisas De Rio Grande do Sul também, né? Daqui a pouco A turma vai falar que O fubá tá com preconceito Do Rio Grande do Sul Gente, eu tô chegando No ponto que daqui a pouco O povo vai falar Que eu sou homofóbico Não sei como Mas vão dar um jeito de falar Faça o vídeo De clarear mancha Nunca vi gente Da pele manchada Vem reclamar Faça o vídeo De desodorante caseiro Nunca vi gente Do sovaco fedido Vem aqui reclamar Faça o vídeo De limpeza Do chão Nunca vi gente Da casa suja Vem reclamar comigo Faça o vídeo De culinária Nunca vi gente Que queima arroz Vem aqui reclamar Caralho Ai, meu Deus do céu Vou ter que parar De falar essas coisas É... Eu tô aqui, na verdade Falando besteira também, gente Porque o computador parou De novo, vocês acreditam? Tá lá te esperando esfriar Tava editando o vídeo E ele parou Agora tem que esperar ele voltar ao normal Já já eu volto lá editar Farto do que fazer, né? Faça o vídeo de bar Nunca vi um beldo Vem reclamar Faça o vídeo das coisas antigas Nunca vi um velho Vem reclamar Faça o vídeo De material escolar Nunca vi gente Que levava o material No pacote de arroz Vem reclamar Vem reclamar Pode se importar E editar pra vocês aqui Olha como tá chovendo Não vou lá almoçar Na casa da mãe Hoje eu tô estreando aqui A minha panela elétrica Lá, ó Tô fazendo arroz nela aqui Pra ver... A primeira vez Pra ver como que fica, né? E tô estreando também A air fry, ó Eu tô... Como fala? Tô fazendo batatinha aqui Coloquei na cadeira Porque essa é a única tomada Que encaixa o fio Pois eu tenho que resolver isso Coloquei a batatinha Pra fritar aqui Pra ver se funciona Foi a primeira vez Na minha vida Que eu vou comer a batatinha Desse negócio Já estreiei essa cumbuquinha também Que vocês deram pra mim, ó Pra poder... Pra tá temperando a batatinha, né? Tomar que fica uma delícia Ó, e não fica igual Fritado no óleo Mas fica gostoso Do mesmo jeito É outro sabor É outro gostoso Ai, terminei de comer aqui Mas não sei se matou a minha fome Acho que a minha barriga tá assim, ó Ué? Cadê o óleo, gente? Eu coloquei um pouquinho Mas não coloquei bastante Mas parece que não matou a fome Será que... Ai, gente Aproveitar que parou de chover Vou dar uma olhadinha na mãe lá Antes de continuar fazendo as coisas aqui Que hoje eu não fui lá E, gente, parece que tá esfriando por hora Cada hora esfriamos um pouco E na previsão do tempo Tá dizendo que a coisa vai ficar feia aqui de frio Eu... Um conselho que eu dou pra vocês, né? Se esse final de semana Você conhecer alguém do Sudeste Ou do Sul do Brasil Tenha mais cautela Que pode ser que a pessoa tenha pulado o banho Porque vai esfriar demais Nunca se sabe Esse povo é capaz Eu, por exemplo, sou do Nordeste Mentira, não sou do Nordeste Eu sou do Sudeste também, gente Mas eu vou fazer força pra não pular o banho Nossa, mas tomei banho gritando Que nem aquelas cadelas com saudade do dono Meu Deus, que gelo Que gelo, que gelo, que gelo Que gelo A água caia dura de frio assim, ó Mas tomei Graças a Deus Bom dia Gente, a sorte que vocês deram coberta pra mim Senão eu tava reganhando de frio Ai, que gelado que tá Isso aqui dentro Imagina lá fora a situação que não tá Deve ter gato endurecido Pro meio do corredor aqui Tão frio E chuva em cima E chuva em cima Meu Deus, o que significa isso? Eu louco pra por um biquíni, não posso? Ah, vou falar a verdade A sorte que eu lavei louça ontem Criei coragem e lavei Que senão eu ia apodrecer e juntar pelo ali Uma vez eu fui viajar, deixei a louça Fiquei cinco dias na casa da mãe A hora que eu voltei Já tava uma camurra Assim das coisas Dessa vez aconteceu a mesma coisa Imagine com um frio desse Acho que eu vou usar pratinho descartável essa semana Não é possível um negócio desse Gente do céu Eu não posso com um frio desse? Não posso Olha, a parte boa do frio É que agora eu tô editando o vídeo aqui pra vocês E hoje provavelmente o computador não vai parar Ah, ele não vai esquentar Porque ele... Esse computador acho que é de ferro, não sei Mas tá um... Uma pedra de gelo a hora que põe a mão no computador Dói os dedos pra teclar Mas... No calor você só chora a ranger de dedo Porque daí ele vai parar toda hora O processo que eu tô movendo lá no fora Tá no fora ainda Tem que sair antes de entrar o calor Porque daí se eu ganhar pelo menos algum dinheirinho Eu compro outro computador, né? Mas enquanto isso Pelo menos o frio... A coisa boa do frio Fui passar desodorante O desodorante chegou a grudar no sovar Tão frio que dá Eu arranquei a bolinha grudada no couro Crente aos pais Ai, eu vou lá na manhã almoçar agora Ai, vou colocar meu gorrinho e o cachecol, gente Porque agora é a minha chance, né? Pelo menos isso no frio eu vou fazer Olha, a janela tá até embaçada Você passa aqui, anda pra escrever Ai, eu coloco o gorro e não fico bonito Fico com cara de sapatão Aquela sapatãozinha, sabe? Que pensa que é homem Eu tenho um monte de amigas assim As que estão assistindo Sabem do que eu tô falando Parar de falar essas coisas Senão daqui a pouco vem o sindicato da sapatão E fala que eu tô com preconceito É assim que foi, gente? Será? Ai, eu tentei empelotar aqui Mas até meu pescoço ficou assim, ó Eu acho que eu dei uma ajeitada Eu vou usar assim Senhor glorioso O que que significa isso? Tá frio, tá gelado Tá caindo um chuvisquinho ainda Meu Deus Só tô indo lá na mãe pra casa de comida Não, mentira Tô indo lá pra ver a mãe, gente Porque esse horário que eu tenho pra ver ela Vamos que vamos Olha que azar Fui zippar minha brusa aqui Quebrou o zip, mano Só ficou um toquinho Tô falando Esse frio tá acabando comigo Tem que passar logo Que comprar biquíni pelo menos é mais barato Não é? Bom, depende do biquíni, né? Que essa brusa aqui eu peguei na promoção Tem biquíni que é só ó Um fiozinho cheiroso Ele custa caríssimo Não custa? É um absurdo, verdade? Biquíni custa caro Mas a roupa de calor é mais barata Lá cheguei aqui no mercado agora Tô com as feridinhas na mão Daí eu fui passar o gel, né? Pra entrar Gente do céu Ardeu que doeu a minha alma Eu só não gritei Porque tá perto dos outros Senão vocês iam ver só Feridinha na mão não Eu cortei o dedo, né? Senão vocês vão achar que eu tô feridento agora Dei pra pegar ferida na mão Cortei o dedo nas facas Lembro que uma vez eu morava estrocado E peguei emprego num... Num açougue Tava precisando trabalhar Fui lá pedir pro homem Falei, moço do céu Me deu o emprego Olha o rabinho Moço me deu o emprego Tô precisando trabalhar E o moço deu o emprego Pra mim trabalhar no açougue Fiquei louco de feliz, né? Aquele dia, pá Isso era na sexta-feira Eu ia começar na segunda Pra comemorar Eu bebi dois litros de canelinha Desmaiei Desmaiei de madrugada Fui acordar meio-dia Aí com a cabeça mandando beijo Mas na segunda-feira eu fui trabalhar Quando eu fui trabalhar O homem colocou pra trabalhar Pra limpar o freezer Eu lembro o frio Que tava o frio Ele mandou o freezer O frigorífico, gente Era um negócio maior que o meu quarto Só que... Frio Ai, quase morri Pra limpar aquele negócio lá Depois a hora que eu achei Que eu ia pro balcão vender carne Ele colocou pra carregar carne Bargueava Aquelas metades daqueles boi Que vinha uma perna de cada lado Assim ó, pendurada Que nem o cachecol de mim Assim E eu não aguentava com o peso do boi Tá? Foi três dias Três dias uma mandou embora Eu sei que foi... Três... Dois dias Porque foi na terça-feira à noite Ela falou assim ó, amanhã você não precisa vir não Eu meio de nocê até Falei, como assim? Eu falei, você não precisa vir não Não precisa vir mais não Pouco ruim de serviço que eu era Daí... Ai, gente Fiquei com tanta vergonha Tanta vergonha Que eu não tive coragem nem de receber Esses dois dias de serviço meu Nunca mais apareci lá Eu devia ter ido né Trabalhei dois dias sofrido Devia ter ido Bahia vergonha de... Mas dois dias de serviço gente Olha o que que eu lembrei que eu tinha aqui O ano passado gente Eu comprei esse aquecedor Numa promoção Paguei cem reais nele ó E diz que esquenta a casa da gente Eu vou experimentar aqui pra ver se vai esquentar a mim Lembro que era um dia de calor Tava bem calorzão mesmo E eu fuçando as coisas na internet Achei o aquecedor por cem reais Falei assim, ah eu vou comprar Um dia há de fazer frio Só que eu tenho esquecido dele Agora tava fuçando as coisas Eu não arrumei todas as caixas ainda né Achei o aquecedor Vou ligar ele pra ver Ai já tô aqui há dez minutos gente Só consegui pôr a rodinha Eu não sei montar esse negócio Não veio com o desenho ensinando Ai meia hora pra montar A hora que eu vi eu coloquei a perninha pro lado errado É as duas pra fora aqui Ai tem que desmontar de novo meu Deus Pronto tá montado fubá Se eu aparecer fazendo vídeo de biquíni mais tarde É porque funcionou Liguei lá e vou deixar Porque diz que esses aparelhos demoram uma hora Pra esquentar o ambiente Ainda mais aqui que a sala é grande Vou deixar lá pra nós ver Grande então vai vir a conta de luz né Eu vou testar hoje só pra eu ver Quanto que vem na minha conta de luz Imagine Não adianta nada a gente ficar no conforto No calor E depois ficar com três talão atrasado Apesar que sempre teve três talão atrasado Não vai mudar muita coisa Nossa mãe eu tomei banho na força do ódio Já tomei porque preciso Tomei de dia ó Até de dia aqui ainda Porque se deixar pra noite já sabe né Vocês não vão acreditar Acabou minhas cuecas limpas Tô usando calcinha gente Porque Acabou Eu fui lá na gaveta de cueca Falei meu Deus Eu tenho três opções Ou uso uma cueca virada do avesso Ou uso calcinha Ou fico sem né Tem tanta calcinha que Que nós usamos fazendo vídeo das peluras Falei ah vou usar calcinha mesmo Amanhã eu dou um jeito Lava duas cuequinhas E coloco atrás da Da geladeira Ai que situação Chega acabar as cuecas limpas Gente Mas também faz quanto tempo Que eu não lavo a roupa Duas semanas já chovendo sem parar E é fio dental apertado Ainda que a voz Ficar mais fina Dá uma Uma suavidade na voz Ai gente do céu Tá pegando Agora eu me senti a Vai lá Mas que pra ficar comigo Não tá dando certo não Imagina Que hora que esse negócio vai Esquentar minha casa Ah Não dá não E Imagina a conta de luz da gente Que jeito não vem Gente do céu Eu não posso com isso Gente vocês estão falando Sobre o aquecedor ser a óleo Ele já vem com óleo Né Eu achar que com a EA Tem um produto lá dentro Eu espero que seja óleo Mas acho que é óleo sim E Coloquei lá no quarto pra testar O quarto é pequeno Porque teve gente que falou Que é porque o ambiente é muito grande Então eu coloquei lá no quarto Já liguei na tomada Vamos esperar um pouquinho Pra ver se funciona Às vezes funciona no lugar pequeno né E eu querendo que aqueça a sala aqui Mas queria ué Vai fazer o que? Olha o quarto funciona gente Acho que é o tamanho mesmo do cômodo A sala é muito grande Porque a sala é junto com a cozinha Que é a outra parte lá né Da cozinha Mas aqui ó Tá quentinho O quarto tá quente Mas O quarto não precisa ficar quente Porque o quarto tem que tá geladinho Pra gente dormir bem Cuidinho no frio né Não sei O que que eu vou fazer Vai ficar pra Pra colocar no banheiro Ou pra secar roupa Sei lá Bom dia Ai gente do céu Que frio Que frio Que frio Tô com quatro cobertas Tô com quatro cobertas Mas a cara tá com frio Nossa Como que pode não? Gente pelo amor de Deus Tá frio Tá frio Mas pelo menos saiu um salzinho hoje E o essencial tem que lavar Ou seja Que eu não aguento mais usar calcinha Que já tá me pegando Tô com o rego todo assado já Ó Tô fazendo uma gambiarra aqui Vou ter que cortar uma sacolinha Pra fazer um veda rosca Porque eu não comprei as coisas Pra arrumar a máquina ainda Ó Eu falo pra vocês que pobre se vira gente Uma tilanga de sacolinha Ia de dar certo Vamos ver se funciona agora Ai meu Deus Não funcionou Bom agora vai Ai parece que agora não vai estourar Deixa eu ligar essa máquina aqui Ai agora vai gente do céu Tem que lavar Eu preciso de cueca limpa Nossa senhora que gelo Minha mão tá gelada Enquanto tá lavando aqui Eu tenho que ir lá editar vídeo Pra vocês ainda de hoje Meu Deus do céu Minha alma já congelou Deixa eu ver se o cano não escapou de novo Porque né Já viu Ai meu Deus do céu Ai não Tá tudo certinho aqui ainda Ai eu tenho certeza Que a Xuxa não passa uma situação dessa Acho que a Xuxa gente A Xuxa usa as roupas Que usa uma vez e não usa mais Eu nunca vi a Xuxa repetir roupa Desde a época do show da Xuxa É sempre as roupas diferentes Eu acho que as pessoas da loja Dá a roupa pra Xuxa usar Da Xuxa usa Depois as pessoas vendem a roupa de novo A Xuxa devolve Depois ele usa E as pessoas vendem na loja Assim Roupa com cheiro da Xuxa Né Pra vender mais caro A Xuxa chega assim É Dá valor no produto Agora Imagina pra vocês verem o preço Que não é tipo assim Uma calcinha fio dentro da Xuxa Deve ser caríssimo Raríssimo Aliás Só Só gente riquíssima que usa É Ai gente que frio que tá aqui né Eu falo pra vocês que na casa da Xuxa Não tá passando frio Eu acho que o prefeito do Rio de Janeiro Manda ligar o ar condicionado Daquela área que a Xuxa usa Eu ia fazer isso gente do céu Eu se eu fosse prefeito Não ia deixar a Xuxa jamais passar frio Porque a Xuxa é tipo como se fosse assim A xirra da vida real Né Ela só não transforma e não Sai voando na égua voadora dela Mas ela tem a nave Se bem que depois que eu vi o Um documentário de como que era a nave por trás Tudo estragado diante do céu Mas tá bom também né O importante é a parte da frente né Xuxa Ai como eu queria voar na nave da Xuxa Vocês queriam também Ai a máquina parou de fazer barulho E parece que Deu certo lá Deu certo Que lavou Ai meu Deus a calcinha tá pegando Deixa eu ver se lavou Ai tá lavado Não não tá Ah não tá na hora do molho ainda Gente que que tá acontecendo Até a máquina tá devagar hoje Que tanto fica de molho Quer ver? Que a hora que eu pendurar essa roupa O senhor vai embora Tá numa situação assim agora Ai eu preciso dessas cuecas limpa hoje Nem que seja pra secar atrás da geladeira Pior que eu não tô acostumado a usar calcinha Gente eu tô editando o vídeo agora aqui pra vocês Tô sentado Conforme eu cruzo as pernas aqui assim ó A moela escapa de lado Ai Que situação mais ruim do mundo Eu tenho que parar com isso Não tô acostumado a usar calcinha Ai aleluia Ficou pronto aqui Nossa parece que tá mais gelada ainda Mas pelo menos vai secar uma roupinha Vou pendurar tudo lá no sol No sol e no vento Até a tarde tá tudo pronto Deixa eu ver Cheirosinho o fubá Olha lá que belezinha Tá tudo pendurado já Só não vou lavar mais agora Porque eu tenho um vídeo pra editar pra vocês E eu tenho que comprar prendedor de roupa Porque Eu perdi Não sei onde foi parar Acho que foi na mudança Tem mais roupa suja do que prendedor Pra grudar no varal Mas pelo menos tem alguma coisinha né Tomara que seque hoje Nossa casa tá suja também Gente do céu Eu sozinho Eu sozinho não dou conta dessa situação Tem hora que dá vontade de sumir É isso que a mãe falava Gente do céu Peguei a casa pra limpar hoje Primeira vez que eu fiz isso né Meu Deus Quase descadeirou eu E isso que eu dei só uma benzida na casa Essa casa é quatro vezes maior que a outra Se não fosse cinco Ah Ai que eu morri pra dar uma limpada Mas tá ajeitado agora Tá até cheiroso Olha que bonitinho Hoje eu tô estreando o chaveirinho Que vocês deram de presente pra mim ó Do Mickey Tudo peludinho Parece pelinho de capivara né Bem fofinho Hum Eu coloquei agora no meu chaveiro É esse que eu vou usar agora aqui em casa Nossa tomei um banho aqui Mas foi de pular pra cima Ai finalmente coloquei uma cueca Porque essa vida aqui ó De calcinha Não é pra mim gente Não aguentava mais Eu tô com o rego em carne viva